Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Silveira CX, obrigado você aí que já é inscrito em nosso canal, tá bom? Seja bem-vindo novamente e você que ainda não é inscrito, que está aqui pela primeira vez, já quero aproveitar e pedir para que você venha se inscrever se esse vídeo for útil para você, tá bom? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar você como baixar um aplicativo aí, um aplicativo de alta qualidade que com certeza vai te proporcionar áudios mais nítidos, áudios com mais qualidade e também vou estar explicando aí as funções dele, quanto tempo ele grava, quais os formatos, enfim, vamos nessa Bom pessoal, primeiramente você vai entrar na Play Store, né, do seu celular, tem que estar logado aí na Play Store, em seguida você vai pesquisar aí o nome HI-Q, aí você vai dar um Enter Em seguida você vai ser direcionado para esse aplicativo aí, ó, que tem o símbolo de microfone condensador na cor azul, tá? E aí você vai clicar em instalar Lembrando pessoal, que esse aplicativo ele tem duas versões, né, é a versão free, né, que é a grátis e a versão pro, né? A diferença aí é apenas o tempo de gravação, que eu vou estar explicando para vocês aí no decorrer do vídeo, ok? Muito bem, o aplicativo já foi baixado, vou clicar aqui em abrir Bacana galera, então essa daqui é a interface, né, do aplicativo, vocês podem ver E aí pessoal, ele, você pode clicar aqui, ó, na função MP3, né, vai mostrar para vocês, é, todos os formatos de gravação que tem, né, MP3, Wav, M4A, OGG e Fleck, né, e aí eu já deixo aqui o opção MP3, né, que é a opção padrão de gravação E aqui tem uns KBPS, né, 320, 256, tem até 32 KBPS por segundo E eu recomendo você deixar em 128 KBPS, né, porque é o padrão, né, o padrão é da qualidade de CD, né, bem similar, ok? E aqui a taxa de DB, né, a taxa de, de, de ganho aí do seu microfone, né, você pode alterar aí Ele vai até, é, 20 e mais DBs, que fica muito alto, tá? E aí você pode, é, diminuindo de acordo com a sua voz, né, de acordo aí com a distância que você está gravando, ok? Aí no meu caso, galera, eu deixo aqui sempre, é, em menos 7.5, né, que para mim é uma qualidade muito boa, que não estoura E também, é, não fica tão baixa, né, dá para mim, é, corrigir depois aí no programa de edição Aí eu dou um OK Aí pessoal, como eu falei lá no início do vídeo, né, é, esse aplicativo, é, tem a versão free, né, que é a versão grátis E a única diferença dele para o aplicativo Pro, é a questão do tempo, né, por exemplo É, esse daqui que tem a versão grátis, você grava no máximo 10 minutos, tá? Já o aplicativo, é, Pro, você grava aí, ilimitado, né, enquanto tiver memória aí no seu aparelho Você pode estar gravando, tá certo? Então essa é a diferença Lembrando, né, vou estar deixando para você aí na descrição, é, para você baixar esse aplicativo Que com certeza vai te ajudar aí muito aí na hora de suas gravações, né De repente, é, você quer gravar aí separado da sua câmera, né, do seu celular E aí você tem essa opção, tá, que é muito legal É, é um aplicativo aí que te dá bastante nitidez na gravação E com certeza você vai gostar, tá bom? Ok pessoal, já mostrei para vocês as configurações Agora, é, agora, é, vamos clicar aqui em REC, né, nesse botãozinho vermelho para gravar E aí ele vai pedir umas configurações para ser feita, ok É, gravar áudio Aí você clica aqui Em GRAND, permissões, né Aí você vai em permitir Aí aqui é uma pasta, né, que ele vai estar mostrando para vocês onde salvar os arquivos Aí você clica novamente em permitir Provavelmente não vai abrir Porque eu estou aqui com outro, é, aplicativo aberto Vocês podem ver, ó, já deu mensagem de erro É, eu estou utilizando aqui, pessoal, um gravador de tela, né E por isso deu esse erro, tá bom Mas quando você, é, for clicar em gravação Logo após ter feito essas configurações Ele já vai diretamente, ah, fazer a gravação do áudio, tá E outro detalhe É, quando, é, você grava 10 minutos Automaticamente o aplicativo corta e continua a gravar, tá bom De 10 em 10 minutos Já o Pro, pessoal, você consegue gravar ilimitado, tá bom Até atingir o limite máximo aí É, da memória do aparelho, tá bom Então, esse foi um dos melhores aplicativos que eu encontrei aí na Play Store, né Com certeza vai ser muito útil para você que trabalha com gravação de áudio É, é, muito fácil de usar Você pode utilizar também, é, o microfone do seu fone de ouvido, né Para fazer aí suas gravações, tá certo Então, o vídeo de hoje é esse Se você gostou, já aproveita para se inscrever E a gente se vê no próximo tutorial E a gente se vê no próximo tutorial E aí 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 E aí